Música Meu nome é Leonardo, sou do estado de Alagoas, tenho 22 anos e construo o Levante Popular da Juventude. É interessante porque eu me lembrei de uma frase, de um documentário que eu assisti faz alguns anos já, de um livro muito bom também, do geógrafo brasileiro Milton Santos. Ele falava mais ou menos assim no documentário, não vou lembrar exatamente, mas ele falava se existe tanta gente passando fome no Brasil e temos condições de alimentá-los, torná-los famintos é uma escolha da sociedade. Nós escolhemos deixá-los famintos. E de fato, o que nós estamos vivendo hoje é uma volta desse momento, onde a fome se torna uma escolha. Nós, enquanto sociedade, claro, nós enquanto povo não, mas as elites, o capital financeiro, a burguesia, o imperialismo, eles decidiram deixar parte do nosso povo com fome. Então, para mim, a fome é uma escolha hoje em dia. Se nós temos condições de alimentar o povo e não alimentamos, é uma escolha. E eu escolhi lutar para que esse povo não passe fome. E eu espero que possamos tocar essa luta até o final. A organização, a minha organização, me fez ser o que eu sou hoje. Me doutou de uma moral revolucionária, que apesar de falha, porque somos seres humanos, mas todo dia procura se lapidar. Me doutou de teoria para analisar a realidade e me deu as condições de praticar isso. E mudar o mundo nesse processo e me modificar também. Cara, eu acho que a luta é algo inerente à vida, né? A gente nasce lutando, a gente nasce chorando, né? Então, quem não luta ou não está vivo ou não quer mais viver. Porque a luta faz parte da realidade, né? Faz parte da nossa condição de ser vivo. Faz parte da nossa condição de povo latino-americano, de povo brasileiro lutar, né? Se a gente não luta, nós não conquistamos. Tem aquela velha frase dos movimentos populares, só a luta muda a vida. Eu acho que resume muito bem. Só a luta muda a vida. Eu acho que o primeiro passo é entender que a revolução não é nossa, né? A revolução é deles também. É do povo brasileiro, é do povo latino-americano. E esse processo é histórico, né? Se dá, não se dá muitas vezes no nosso tempo de vida. É preciso ter paciência, né? Paciência revolucionária, aquela paciência impaciente. Mas eu acredito que as condições históricas vão impelir o povo para as ruas. Como impeliram o povo no final da década de 90. Como impeliram o povo durante o declínio da ditadura militar. Como impediram o povo na luta pelo petróleo, é nosso, né? Na era Vargas. Acho que o povo... Acho que o povo vai estar na luta porque... Já está começando a sentir na pele, né? A fome está voltando, a mortalidade infantil está voltando. E isso vai retornar muito forte. Acho que o nosso papel é ajudar na organização desse povo, né? Nossa única arma, já diria o camarada Lênin, né? A única arma do povo é sua organização. Se nós não estivermos organizados, essa revolta, essa rebeldia vai se manifestar de maneira improdutiva, né? Vai se manifestar em saques, como ocorria muito no Nordeste, antes do Bolsa Família, né? O povo passando fome na seca. Saqueava, né? Criava rebeliões, mas que rapidamente eram esmagadas. Sem organização popular, sem essa... Sem essa noção mais ampla, sem esse horizonte mais distante da construção de uma nova sociedade, que é plenamente possível. Temos as condições materiais, temos a tecnologia para isso. Temos o povo que quer isso. Sem essa visão mais ampla, infelizmente, não há muito o que pensar. Então, acho que o nosso papel, como a gente poderia atrair esse povo? Organização, cara. Precisamos organizar esse povo. Precisamos organizar esse povo onde o povo está. Nas favelas, nas fábricas, nas escolas, universidades. Onde o povo estiver. Onde o povo estiver. Onde o povo estiver. Já sabe. Legenda Adriana Zanotto